Bom dia pessoal, nós estamos aqui no Corpo de Bombeiros e hoje aconteceu um dia histórico que é a integração entre o SAMU e o SEAT. Até então o trabalho era diferenciado, cada um tinha a sua estrutura e agora nós teremos os nossos médicos socorristas do SAMU aqui junto com o Corpo de Bombeiros. Vamos dinamizar o atendimento da urgência e emergência, vamos equiparar, amaringar as cidades como Curitiba e São Paulo que já trabalham dessa forma. Então hoje, além dessa integração, nós também recebemos mais equipamentos, viatura nova para o SEAT, viatura do SAMU aqui, os equipamentos que vocês estão vendo aí que foram comprados com recursos da Prefeitura através do FUNEBOM e com isso nós vamos modernizando e melhorando efetivamente o trabalho da urgência e emergência em Maringá. Quero agradecer ao Dr. Maurício Lemos, que é o nosso diretor, agradecer ao nosso secretário da saúde e em poucos dias nós já conseguimos transformar a saúde de Maringá, oferecendo a todos um atendimento mais digno, mais humano e também oferecendo agora com muita qualidade, eficiência o atendimento de urgência e emergência.